Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. Nossas manchetes são Andercell e Kerem Bursin. Dois dos nossos jogadores estão desaparecidos há dois dias. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar em gostei antes de ver todos os detalhes nas minhas notícias. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e fique atualizado. Estou feliz em ver você. O feriado do Ramadã tem sido muito popular na Turquia nos últimos dois dias. É por isso que a maioria de nossas estrelas foram para algum lugar ou compartilharam. No entanto, parte de Kerem Bursin e Andercell, que eles não compartilham há dois dias, assustou seus fãs. Aqui estão as duas estrelas que seguimos pelos nomes que eles usam ativamente no Instagram. Aqueles que pensam que Kerem e Ander encontram um problema, embora não haja explicação de ambos os lados, todos eles. Acompanhamos suas contas nas redes sociais e seus círculos próximos. Eu estarei na sua frente. Com as novidades. Kerem Bursin e Andercell muitas vezes desaparecem. Eles se foram há dois dias. Há alegações de que eles saíram de férias juntos, mas ainda não temos provas. Estamos pesquisando, compartilharemos assim que soubermos. A história do Instagram que Kerem Bursin compartilhou anteriormente no Instagram não escapou à atenção. Quem vê os músculos de Kerem Bursin vai se surpreender. Ele é deixado para trás como você. Kerem Kazemersin construiu esses músculos em seis anos. O corpo musculoso de Kerem Bursin, que ele compartilhou em sua conta no Instagram, abalou as redes sociais. Então, quantos anos Bursin tinha quando tirou esta foto? Aqui estão os segredos do ator. Ele decidiu obter um corpo musculoso para seu papel em Amatar of Honor em 2014. Ele começou a praticar esportes cinco dias por semana com o programa desenvolvido por Buraco Ur. Ele acorda às seis horas da manhã e corre por uma hora. Boxe e crossfit por duas horas por dia. Você usa seu peso corporal enquanto trabalha para manter seus músculos mais naturais. Alimentos evita alimentos que contenham carboidratos. Ovos, cordeiro, iogurte, amêndoas, ameixas e damascos são indispensáveis para saladas e abacates. Esprema e beba brócolis, maçã, suco de abacaxi. Consuma dois litros de água por dia. Não opte por proteínas em pó ou alimentos fortificados. Peso, 70 altura. 1,70 Kerem Bursin Kerem nasceu em 4 de junho de 1987 em Istambul. Ele nasceu na Escócia ainda criança. Edimburgo, Indonésia, Medan, Jakarta, Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquia, Ankara, Istambul, Malásia, Kuala Lumpur, Estados Unidos, Texas, Boston, Los Angeles. Estados Unidos mais tarde é o países como ele se desentendeu com a família em 1999, quando tinha 12 anos. Enquanto estudava comunicação de marketing no Emerson College Boston, ela atuou em vários filmes e peças durante seus anos de escola. Seu interesse por lá o marcou durante seu último mandato em Los Angeles. Ele a levou para estudar atuação. Acho que ele foi eleito o melhor ator no concurso Interescolas de Drama nos Estados Unidos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de nos seguir, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Se cuida. Adeus.